É muito comum que lá na Bélgica os cervejeiros não deem estilos para as suas cervejas. É mais ou menos assim que funciona. Qual que é o estilo da sua cerveja? Não, essa é a minha cerveja. Ah, mas parece com o quê? Tome, você vai saber. Então eles são assim meio avessos a essa história de classificação, de estilos e tudo mais. E por que a gente tem que seguir estilos? Na verdade, não tem. A Dogma acabou lançando essa cerveja aqui, a Absentia, que é muito legal e é uma Belgian Ale. Que estilo? Não tem estilo. Há o melhor tipo belga. É uma ale belga dourada, muito parecida. E aí eles dão uma colher de chá para a gente com uma Blonde Ale. E é uma das cervejas que a gente colocou no clube esse mês. Vamos degustar ela aqui e agora vamos tentar descobrir efetivamente com o que ela parece. Essa nossa Belgian Ale, a Dogma Absentia. Bom, a gente já começa a ver aqui pela cor. Temos uma cerveja de uma cor dourada, bem brilhante. Uma boa formação de espuma aqui. Bem frutadinha, um aroma frutado de frutas amarelas, pêssego, damasco. Tem uma pegada aqui de frutas brancas, pera, uvas verdes. E uma codimentação bastante evidente. Assim, chega a uma noz moscada, a um cravo até. Dá para sentir um frutado quase que de banana e uma nota leve dos maltos, como mel, como grãos em segundo plano. Bem complexa, bem gostosa. Saúde! Na boca a codimentação cresce mais, você tem mais a impressão de cravo, de noz moscada, de pimenta do reino. O frutado diminui bastante, ainda parece frutas amarelas e brancas, mas bem mais suave. E o malt ganha um pouco mais em potência como grãos, como cereais principalmente. É uma cerveja de um amargor relativamente leve, um amargor médio-baixo, um dulçor muito suave. Ela não é exatamente seca, mas não é enjoativa, então tem um leve dulçor residual. O corpo é leve, uma cerveja bem carbonatada, bem refrescante. Adorei a ideia da Dogma em lançar essa cerveja e não podia deixar de trazer para vocês. Espero que todos gostem. É isso, boas cervejas para todo mundo. Obrigado. Obrigado.